E sejam bem-vindos ao canal do Ojo do André com vocês hoje mais um vídeo e malta hoje vamos então ter um vídeo de transferências com o Sporting ok o Sporting que ontem basicamente ganhou a taça de Portugal ok final contou o Porto e mano o que é que eu tenho a dizer desse jogo foi um grande jogo caga o Porto teve muitas oportunidades mas depois não aproveitou muitas oportunidades e o Sporting as oportunidades que teve aproveitou o jogo ficou 2-2 ali até o fim no último segundo do jogo o Porto marcou empatou depois foi para penaltis penaltis o Sporting ganha sempre pelos vistos caga os gajos não vacilam nos penaltis e o Porto pronto se no Porto nos penaltis perde sempre e aí tá mais uma vez o Sporting conseguiu vencer ao Porto nos penaltis e conseguiu vencer a taça de Portugal então tal como eu dei os parabéns ao Benfica também vou dar os parabéns ao Sporting aos Sportingistas por terem vencido então aí a taça de Portugal e quanto ao Porto é melhor que para o ano fiquem melhores ok o que já não compensa estar a perder assim finais nem campeonatos portanto já espero para o ano a equipa melhor e seja mais eficiente e que marque mais golos né mas já parabéns então ao Sporting e aos Sportingistas hoje vou trazer um vídeo especial para o Sporting ok vou trazer então as transferências vou vos mostrar 7 rumores e 3 transferências que já foram confirmadas ou vocês já sabem o que tem a fazer destruam nesse like subscrevam o canal se não são inscritos e compartilhem com toda a gente ok os vossos amigos Sportingistas que querem ver este vídeo mostra aí ao teu amigo ou veem as transferências do Sporting do teu clube e diz o que é que achas também subscreve o canal e deixa o like lá no A Júnior ok e também não só para os Sportingistas compartilhem mesmo para toda a gente grupos do Facebook grupos do Whatsapp mandem o vídeo para lá e digam para o pessoal subscrever e para deixar like no vídeo ok mas é isso vamos então começar também não se esqueçam de comentar tudo o que é que vocês acharem nos comentários e outra cena o que é que eu vos quero mostrar oh topem só esta camisola mano topem só não tá a grande pinta esta camisola tá a grande cena malte eu curto alto logo tá a grande pinta esta camisola se vocês querem comprar camisolas daquele género de shirts e pá vai estar o link na descrição da página do Instagram ok que vende esse tipo de roupas e queijo e tem lá grandes cenas portanto acho que vocês vão curtir portanto primeiro link na descrição lá o link da página do Insta para vocês irem lá e comprarem a vossa camisola ok vocês têm que ir lá comprar as vossas camisolas que vocês vão curtir eu já tenho a minha portanto vocês não percam tempo em comprem a vossa mas é isso já falei muito vamos então começar com as transferências vamos começar quer dizer com os rumores bora lá e o primeiro rumor é então do Bruno Fernandes para o Manchester City exatamente esta última semana esta transferência foi muito falada a Sky Sports que é tipo uma página uma página não tipo um jornal muito conhecido lá na Inglaterra falou sobre esta transferência ok e deu estimou valores entre 58 a 70 milhões que já está mesmo a haver negociações e as negociações estão mesmo a rondar entre esses valores 58 e 70 milhões e mano a Sky Sports eles sempre que digam tipo assim um rumor de uma transferência é porque é mesmo sério estão a ver portanto já eles estão a dizer isso é porque pode estar mesmo a acontecer a probabilidade de 50% já e não meter ali uma probabilidade de 50% não meti positiva nem nada porque pronto é aquela cena não é malta não sei se o Sporting vai aceitar este dinheiro visto que o próprio Varanda já disse que quer mesmo 70 milhões portanto é bom que o City pague 70 milhões mas eles também têm muito dinheiro não é e já repararam que tipo as últimas contratações do City deram todas certo portanto já isso pode ser uma cena que pode influenciar porque o Bruno Fernandes sabe perfeitamente que se for para o Manchester City tem grandes probabilidades dá certo porque todos os jogadores que vão para lá deram certo estão a ver portanto já pode ser uma grande transferência Bruno Fernandes para o Manchester City imaginem lá os portugueses Bernardo Silva e Bruno Fernandes na equipa tchau era grande a dupla ali no City mas já vamos então ver se esta transferência vai acontecer o que é que vocês acham Sportingistas? acham que era bom para o Sporting ganhar este dinheiro? ou acham que eles não deviam querer saber dinheiro e sim ficar com Bruno Fernandes agora mais um jogador que pode sair do Sporting é então o Coates Coates defesa central pode estar de ida para o Valência eu já falei no último vídeo de transferências do Sporting sobre esta transferência e estou aqui a falar outra vez desta vez é 12 milhões esta transferência pode correr por 12 milhões e a probabilidade de me ter 75% me ter uma probabilidade bem positiva porque tem-se falado muito desta transferência de Coates Paulo Valência e também houve aí uma renovação de um defesa do Sporting que eu já vou falar neste vídeo houve a renovação de um defesa do Sporting que pode fazer com que o Coates saia porque também o Sporting contratou já um defesa central que eu falei no outro vídeo que foi o Luís Neto portanto se calhar o Luís Neto vai virar titular e o Coates pode ser que saia porque também a defesa renovou com o Sporting portanto é muito provável que o Coates saia por isso que eu meti uma probabilidade de 75% foi mesmo por isso e acho que vai acontecer agora Douglas Luís médio sendo muito promissor do Manchester City pode ir para o Sporting ok? e ele pode ser tipo um jogador assim para substituir o Bruno Fernandes obviamente que não tem a mesma qualidade ok? mas quando o Bruno Fernandes entrou para o Sporting também nunca ninguém pensou que ele poderia virar o que é hoje portanto este Douglas Luís pode surpreender pode virar uma máquina de Sporting e pode ser que substitui muito bem o Bruno Fernandes esta transferência pode ocorrer por 2,5 milhões que é o valor dele ou então por troca ok? pode estar incluído na troca com o Bruno Fernandes tipo pagarem o dinheiro pelo Bruno Fernandes e também darem mais a este jogador estão a ver? portanto já pode ser uma transferência bem interessante probabilidade de 50% porque eu meti a mesma probabilidade que o Bruno Fernandes porque eu acho que se acontecer mesmo vai ser mesmo por troca também estão a ver? portanto já meti uma probabilidade de 50% a mesma que a do Bruno Fernandes agora mais uma possível saída é então a de Mateus Pereira para o Nuremberg este jogador teve emprestado esta temporada então ao Nuremberg no início nem estava a jogar muito ok já estava-se repulente no Nuremberg mas depois já no final começou a titular e começou a marcar golos já ele começou a marcar 3 golos acho que ele acabou para ir com 6 golos no campeonato portanto já foi um final de época muito interessante para o Mateus Pereira no Nuremberg e o próprio Nuremberg já falou que vai tentar renovar vai tentar renovar não vai tentar ter o empréstimo de Mateus Pereira por mais um ano e eles próprios disseram também que está quase certo isso acontecer porque o próprio Mateus Pereira também está interessado em continuar na equipa portanto meti uma probabilidade de 90% porque eles próprios falaram que querem muito o empréstimo por mais um ano e também disseram que o Mateus Pereira quer mesmo continuar na equipa portanto já está mesmo muito provável que o Mateus Pereira vai ser então emprestado por mais um ano no Nuremberg e eu acho que se o Mateus Pereira fizer um grande ano no Nuremberg e eles vão acabar por comprar o mesmo tipo a título definitivo e acho que ainda vão ter que pagar um bocado porque ele é um jogador bastante novo e bastante bom né agora um avançado do Braga que pode ir para o Sporting é então o Paulinho Paulinho que é um avançado que eu acho muito interessante ok porque ele que há dois anos jogava no Gil Vicente e ele fez uma época incrível que a Aga marcou 20 golos no Gil Vicente e pá depois foi logo contratado para o Braga exatamente o Vicente de segunda divisão foi contratado para o Braga e a grande transferência para o Paulinho e o que é que aconteceu o Paulinho destruiu no Braga o primeiro ano no Braga o primeiro ano dele no Braga foi muito bom agora também destruiu esta época jogou muito bem apesar de ter tido ali uma lesão mas é um jogador muito interessante o seu valor 4,5 milhões ok é o valor que pode rondar essa transferência porque é o valor dele ok portanto já deve rondar esses valores e a probabilidade eu meti 25% ok e já meti uma probabilidade bem negativa porquê porque o Sporting também está interessado em outro avançado que eu já vou falar aqui no vídeo portanto já se essa transferência que eu vou falar acontecer eu acho muito difícil o Paulinho de ir para o Sporting Malinovski acho que é assim que se diz mano Malinovski uma cena assim mano este nome é bem complicado mas sim é um ucraniano joga no Genk e pode ir para o Sporting valor mais de 10 milhões isto foi o próprio presidente do Genk que disse que este jogador só vai sair por mais que 10 milhões ok menos que 10 milhões cagam nisso eles não aceitam mesmo é um jogador que é mesmo para substituir também o Bruno Fernandes ok tal como o Douglas Luiz é um jogador que se for contratado é mesmo para substituir o Bruno Fernandes portanto é por isso que eu meti agora uma probabilidade de 50% porque acho que só vai acontecer também caso o Bruno Fernandes saia do Sporting ou não eu acho que sim eu acho que o Bruno Fernandes vai sair e acho que este jogador era muito interessante porque também é um médio ok é um médio ofensivo que marca bastantes golos e é até parecido com ele porque este gajo remata muito bem de fora da área tem ganho de arremate tem ganho de passe e é um jogador muito interessante portanto pode ser um bom jogador para substituí-lo caso o Bruno Fernandes saia então porque também é um médio que marca muitos golos e tem ganho de arremate e agora o último rumor deste vídeo é então o Slimani pois é o Slimani pode ir para o Sporting ele próprio já disse que quer ir para o Sporting ok ele que no primeiro ano com o Leicester jogou bastante bem até só que depois foi emprestado ao Newcastle não correu bem foi emprestado ao Fernandes não correu bem e agora ele quer ser emprestado ao Sporting para relançar a sua carreira basicamente visto que foi no Sporting onde ele passou os melhores tempos onde marcou os melhores golos onde fez os melhores jogos portanto eu acho que seria bastante interessante o Slimani voltar para o Sporting seria por empréstimo porém podia haver ali uma opção de compra interessante e depois o Sporting ficar com ele a título definitivo mas já tipo só correu não por empréstimo vai ter que haver ali negociações com o Leicester ok quanto ao seu salário porque o Slimani recebe 3 milhões por ano mano 3 milhões por ano é muito dinheiro para o Sporting pagar portanto já obviamente que o Slimani ou ia ter que reduzir o seu salário ou então pagavam ali meio a meio o Sporting e o Leicester o seu salário estão a ver portanto já a probabilidade de 75% não tinha uma probabilidade bastante alta ok porque já tem-se falado muito nisto o próprio Slimani já disse que quer mesmo ir para o Sporting para relançar a carreira o Leicester está interessado em emprestá-lo novamente para ver se ele melhora e pá acho que o Sporting quer muito este jogador porque este é a grande avançada que há ganisse e ele brilhou no Sporting mas enfim malta foi estes então os rumores vamos agora para as 3 transferências confirmadas bora lá primeira transferência confirmada foi então a venda de Jonathan defesa esquerda para o Leganés este jogador que teve emprestado ok mas teve emprestado como opção de compra do Leganés por 3 milhões por 3,4 milhões e aí eles acionaram a opção de compra e contrataram então o Jonathan defesa esquerda argentino pá que eu até achava um jogador interessante ok que até pensava que podia ter mais oportunidades no Sporting mas infelizmente não teve e tá é reforço do Leganés por 3,4 milhões agora não é propriamente uma transferência mas é uma renovação ok uma renovação muito importante para o Sporting exatamente o Mathieu renovou e pá por mais um ano ok só por mais um ano mas mesmo assim é mais um ano que ele vai continuar no Sporting e eu acho ele um jogador muito bom caga ele jogou muito contra o Porto foi o homem de jogo e pá eu acho que foi grande a notícia para o Sporting esta renovação e como eu falei acho que depois desta renovação o Coatas vai mesmo sair porque o Sporting contratou o Net e não me acredito que o Net vá para suplêndo porque ele tem um salário também bastante alto portanto acho que vai ser o Net e o Mathieu a futura dupla de centrais e acho que mesmo o Coatas vai sair ok mas vamos ver o que é que vai acontecer vamos ver o que é que o futuro nos dirá mas é isso esta renovação foi muito importante para o Sporting e agora a última transferência confirmada e a grande transferência do Sporting até agora foi então do avançado Vieto ex-jogador do Atlético Madrid por 7,5 milhões de euros ok e já foi uma quantia até bastante alta pago por um jogador para o Sporting acho que é das maiores contratações ok das maiores contratações do Sporting foi então este jogador Vieto ele que teve para vir tipo há dois anos já que o Sporting estava a tentar contratá-lo nunca o conseguia tentou por empréstimo tentou tudo nunca conseguia e desta vez então conseguiu finalmente por 7,5 milhões ele que teve emprestado ao Sevilha teve emprestado ao Folha não correu bem nenhum dos empréstimos portanto o Atlético de Madrid decidiu vir dele e eu acho que é uma excelente contratação do Sporting porque ele é um jogador interessante e pode fazer muitas coisas interessantes no Sporting vamos então ver como é que vai correr a próxima época dele e se ele desta vez vai voltar a brilhar como tipo brilhou nos primeiros anos com o Atlético de Madrid mas já malta foi isso o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram arrebentem nesse like ok destruam mesmo nesse like com o Porto e com o Benfica nós tivemos muitos likes portanto com este vídeo também temos que ter muitos likes subscrevam o canal se não são inscritos não se esqueçam e partilhem com toda a gente este vídeo partilhem mesmo ao máximo com todos os Sportingistas que querem ver este vídeo de transferências e não só mandem para os grupos do Whatsapp grupos de Facebook e digam para o pessoal deixar like e subscrever aí o canal do Toys Júnior mas é isso pessoal eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui tchau tchau tchau